Música Saudações, aqui é o Noah, poeta das ruas de Bauru, artesão e, poucos sabem, também quadrinista. Tem um personagem de quadrinhos há muito tempo, mas eu dei uma engavetada nele por isso que é raro quem o conheça. Mas agora ele tá vindo com tudo aí, e daqui a pouco a gente fala sobre essa personalidade. Por hora, eu vou fazer uma introdução rápida e bem rasa até do Universo Geek, porque eu não sou nenhum conhecedor. Aliás, esse projeto era pra ser um bate-papo entre pessoas que tem a ver com esse universo, e eu, como quadrinista, tento chegar a esse Universo Geek. E, infelizmente, como o único inscrito aí no projeto, eu tô aqui incumbido de passar pra vocês aí um pouquinho desse universo. E aí, o que eu posso dizer é que o Universo Geek, ele nasce com os nerds lá na década de 80, com o advento do computador pessoal, porque os nerds, os ditos nerds, eles tinham muita facilidade em se aprofundar, e a hora que chega o computador pessoal, eles se aprofundam e acabam até se tornando programadores com facilidade, de maneira autodidata. Infelizmente, maltratados pela sociedade, especialmente falando sobre a sociedade norte-americana, que tem essa mania do bullying, de querer maltratar o que é visto como diferente, em vez de valorizar. Mas, enfim, depois dos anos 2000, com a internet se tornando o que se tornou, estes nerds, estes geeks, eles começam a perceber o mundo de uma outra forma, porque até admiradores começam a surgir também, tipo, muitas pessoas que não se consideram geek, mas que adoram este universo. começam a surgir também, né? E a facilidade que eles têm de se comunicar um com os outros, então, tira um pouco essa sensação de isolamento, embora ainda seja uma característica do geek ser bem isolado. Então, a janela, a internet é a que acaba levando ele para o mundo de fora, vamos dizer assim. E o que tem a ver o meu quadrinho com esse universo geek? Qualquer que seja o quadrinho, é uma forma de se chegar ao geek, né? Porque não é só o quadrinho, mas muitas vezes o geek gosta da ficção, então, é um aficionado por cinema, por filmes, por quadrinhos, e tantas outras culturas aí que chegam até esse universo e até mostram um pouco do que é o mundo e existir no mundo, né? A arte, seja através de filmes, seja através dos quadrinhos, ela traz para o ser humano uma reflexão do mundo, né? E até, a gente pode até dizer que traz uma aula do que é estar vivenciando, né? Vou tentar dar exemplos do que eu estou falando, porque eu acho que eu não estou conseguindo ser claro, mas suponhamos que tem uma pessoa que está lendo o X-Men, por exemplo, né? E a leitura mais rasa dos X-Men seria o quê? Ah, super-heróis com super-poderes salvando o mundo, né? Mas aonde que o geek acaba se apaixonando, vamos dizer assim, pelos X-Men? Só para dar um exemplo, o X-Men, pode ser qualquer herói, na verdade, com o que há por trás de toda essa história, né? O geek, ele tem esse histórico de exclusão social, e os X-Men mostram o quê? Mostram essa também exclusão racial, né? Se você for ver a fundo os quadrinhos, os filmes dos X-Men, são super-heróis, mas ao mesmo tempo são os mutantes rejeitados pela sociedade, e que mesmo sendo rejeitados, estão ali numa tentativa de ajudar, né? Independente de estar se sentindo rejeitado ou não. Até a gente pode pegar o exemplo aí, o Super-Homem, né? Você olha para o filme do Super-Homem e fala, ah, é um alienígena, cheio de poderes, é um deus, né? Que vem de um outro planeta para salvar a humanidade. Mas numa leitura mais profunda, também é um ser que é estrangeiro, tentando se adaptar e ao mesmo tempo se percebendo completamente diferente. E o geek se sente completamente diferente, né? Isso desde que se começa a perceber como quem é, e a rejeição que a sociedade demonstra, né? Muitas vezes. E volto a falar, né? Ainda bem que depois dos anos 2000, pelo menos a impressão que eu tenho é de que essa rejeição, ela diminui. Espero que eu esteja correto com relação a isso. E... tá. Então vamos lá. O que o meu quadrinho tem a ver com isso? Samurai é uma personagem que tenta passar a sua verdade para o mundo. Isso desde a origem, né? E agora, com esse novo samurai que eu quero produzir, eu já escrevi já uns 15 gibis do samurai, né? Depois do primeiro, que tinha mais de 80 tirinhas, eu comecei, graças à dica do meu tiozão, fazer gibis em volumes menores para vender com mais dinamismo, né? Já que na época era só um xerox encadernado, os outros eram simplesmente xerox grampeado. E sempre tentando passar a minha verdade para o mundo, a minha visão de mundo, né? Mas eu vejo agora que a imposição que eu fazia era muito agressiva, eu posso dizer. Então eu relancei o primeiro, que é o nascimento dele, que é o que tem mais de 80 tiras, que mostra toda essa crise existencial, que eu acho que, apesar de eu não me considerar um geek, eu entendo essa crise existencial, sabe? De não se sentir encaixado na sociedade, e isso tem muito nesse primeiro gibis. Mas, enfim, eu estou escrevendo um novo, que sai da numeração desses 14, 15 que eu já havia escrito, então ele vai saltar já do 1 para o último, né? Todo o resto eu estou desconsiderando, não vou relançar assim como estou lançando esse primeiro. E o que é a pegada? O que é que eu quero passar, passar não só para o geek que vai ter acesso a esse quadrinho, mas para todos os seres humanos que puderem chegar ao contato com o meu quadrinho. Passar essa mensagem do quanto a Terra precisa de nós, e do quanto nós não estamos conectados com essa Terra, né? Tanto pelo volume de lixo que a gente produz, quanto pelo modo que a gente leva a vida, em vários outros sentidos também, pela comunicação violenta que a gente tem. Então, são, assim, os temas que estão permeando esse novo gibi. E é uma sementinha a ser plantada, e espero que ela brote logo, porque a gente está precisando recuperar aí muito tempo perdido, no sentido do quanto a gente está causando estrago. Enfim, é um personagem, eu costumo descrever ele assim, Samurai é mais um rato para variar no mundo dos quadrinhos. Ele é feio, mas mais feio que ele. A minha letra, então ele não está nem aí de ser feio. E nem cenário ele tem para encenar. E a verdade é que nem aqui ele gostaria de estar. E dá para ver o quanto de crise existencial existe nesses quadrinhos. Enfim, Samurai é um diálogo eterno entre o diálogo eterno desses dois eulíricos buscando o sentido daquilo que não tem sentido. Então, é uma conversa constante entre o desenhista, o criador e a criatura. Na origem, no número 1, ele ressurge como uma personagem de quadrinhos que acaba de vir do paraíso. Ele estava ao lado de Deus, nosso Senhor, porque havia falecido, era o rato da minha gaiola. E a hora que ele retorna para os quadrinhos, ele começa a me mostrar essa parte da realidade que eu desconheço. A existência de Deus, as verdades universais, isso na origem. E nessa nova fase, nesse que eu estou escrevendo, já estou na tirinha 60 e alguma coisa, que era no mínimo 80 também, a gente sai um pouco dessa temática Deus para entrar nessa temática planeta e ser humano, continuando ser apenas o diálogo entre o criador e a criatura, mas de uma coisa mais palpável, será que dá para dizer? Dessa realidade do nosso entorno e não dessa realidade mais metafísica, como foi o primeiro. As influências desse samurai vêm de tirinhas que eu lia já desde a infância, as mais belas, como uma falda, por exemplo, e as mais bizarras, como o Geraldão, esses quadrinhos me influenciaram bastante. Então, assim, não dá para negar a influência do Níquel Náusea, que para quem não conhece, é um contraponto ao Mickey Mouse, vamos dizer assim, outros dois ratos. Na verdade, o Níquel Náusea tinha o orgulho de ser um rato e não um camundongo, quando o confundiam com o Mickey Mouse. E outras influências que eu posso dar de exemplo e que eu recomendo muito é o Aroldo, né? Nossa, eu esqueci o nome do parceiro do Aroldo, que é, na verdade, até um personagem mais principal do que o próprio Aroldo. Bem, a minha memória me falha e com certeza eu vou colocar aqui do lado a foto dos dois e o nome deles também. Enfim. Peraí, peraí, para um pouco. Vamos mais devagar. Está faltando falar sobre mais personagens. Não posso deixar de citar o Menino Maluquinho. Afinal, se não fosse aí a leitura de um gibi há muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 11 anos, eu sei lá quando eu rasgaria a minha primeira calça jeans. Então, fui lendo aí uma tirinha, uma tirinha não, um gibi inteiro dele, aonde numa cena ele com aquela amiga de blusa vermelha, que também não lembro o nome, resolveram rasgar a calça falando que era moda dark. Eu achei aquilo encantador. Rasguei a minha primeira calça jeans e fui para a escola. A partir daí, procurando me sentir autêntico, né? O ser humano, eu não sei porquê, para procurar autenticidade, ele imita coisas externas, mas não deixa de ser uma busca de si mesmo. Estou falando isso só para perceberem o quanto os gibis influenciam nessa nossa busca interior e identificação com o mundo exterior. Então, fica aí o meu agradecimento ao Ziraldo e a todos os outros que eu nem citei o nome, né? Uns já faleceram, como Glauco, outros mestres gigantescos aí, como Laerte, na época, que hoje é a nossa querida Laerte, e é isso. Eu não vou lembrar, para variar o nome de todos, mas que fique de influência para vocês pesquisarem, conhecerem, tudo que há de antigo e de novo também, tá bom? Vou dar play aí nesse cara esquisito aí que ele tem mais uma coisinha para falar. Aquele abraço, galera! O Samurai, ele está aí para tentar salvar a humanidade, assim como ele veio me salvar quando eu precisei, tá? E eu espero realmente que não só o geek fã de quadrinho tenha acesso a esse Samurai e seja influenciado pelas ideias dele, mas como todas as pessoas, mesmo as que não são fãs de quadrinho aí, que possam ter acesso e passar a apreciar essa arte do diálogo escrito e enquadrado em tirinhas. Todos os gibis que eu produzo, eles são feitos para ser tirinhas isoladas e ao mesmo tempo interligadas. Então, uma tirinha leva a outra, né? E ao mesmo tempo, uma tirinha vem em consequência da outra. Você consegue aí ler uma e ver um certo sentido, mas a riqueza fica muito maior a hora que se percebe que a sequência toda forma um raciocínio aí para a gente raciocinar junto, racionalizar junto e às vezes até abstrair junto para conseguir buscar uma solução para que este planeta persista e exista com a nossa companhia por muito mais tempo. porque, sinceramente, se você ainda não percebeu que do modo que está, se continuar, quem vai continuar é o planeta sem a nossa companhia, então, meu amigo, o problema é maior do que eu pensava. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto